Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais um capítulo de The Other. Essa vez a gente está indo em direção a seguir essa mulher que ela vai mostrar o que está acontecendo sobre os mestiços e a traição da horda, alguma coisa assim. E a gente vai ter que seguir lá. A estrutura de suporte desabou... aqui! Que cavaleiro galante! Eu lutei contra a laia deles em Hansi. A Companhia das Índias Unidas é a gente deles. Se tem tanta certeza, mostre-me evidências. Vamos dar uma lida aqui do que tem aqui no papel. Valeu demais! Talvez sejamos capazes de mover isso juntos. Então vamos lá! Pronto quando você estiver! E aí E aí E aí E aí Por aqui. Muito bem. E aqui? Tem gente que voltar. A gente encontra alguma coisa. Olha. Baú. Legal. Vamos seguir aqui a donzela. Não sai mal, não? Trabalhadores. Quieto. Vamos seguir. Rápido. Para a cobertura. Alguns guiados aqui é estranho. Esta é uma propriedade particular. Temia que fosse um caso. Perdi-me nos túneis. Mas quem é você? Outro viajante perdido nesta cidade infernal, ao que parece. Se não se importa, que pergunte. Onde eu estou? Blackwall Yards. Doncas das Índias Unidas. Certamente não é onde eu achava estar. Vai ter que voltar por onde veio. De volta pelos túneis? É bem mais fácil avançar pelas ruas. Você não acha? Meia volta, vamos! Calma. Não se preocupe. Ele está apenas descansando. Mas a sua cabeça pode lhe causar dor por um tempo. Esta doeu, hein? Beleza. Assunto resolvido. Nada aqui para enterrar aqui. Opa. Tinha visto algo, mas não. Olha, ali está a rua. Vamos lá, senhorita. A cidade está aumentando o aterro. Ah, deu um jeito de atravessar a rua. Tem uma alavanca para mudança de trilhos aqui. A gente vai poder empurrar isso aqui, é isso? Lhe dê uma mão com isto. Não, não. Vem, mulher. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Não, não. Não. Só mais um pouco. Certo, pare. Acho que conseguiremos subir por aqui. Boa ideia. Boa ideia. A outra rota para atravessar. Mas antes, vamos dar um visual aqui rapidinho. Para ver se a gente não deixa passar nada importante. Aqui, galera. Isto pertence a S. Louton. Quem é? Eu não conheço. Não tem falha de limpar. Ai, galera, pena da rua. Com certeza não é por aqui. É por aqui mesmo. Apreste-se. E cuidado onde pisa. Ah, tem chegado. Me desolou. Andocas da Companhia das Indias. da Black Wall. Já vou dar a luta. Apenas um momento. Rápido não. Não me apressa não. Por aqui. E aí. Falou. Rápido. Por aqui. Nada. Não sei que tem alguma coisa aqui. A gente subiu dois lances de escada pra nada. Por aqui. Rápido. Por aqui. Rápido. Por aqui. Pelo menos não encontrei nada lá, né? Espero que não tenha nada mesmo. Vou destrancar o portão de dentro. Aqui, te ajudo. Rápido, logo uma patrulha deve passar aqui. Só mais um pouco. Franco atirador! Ih, o negócio ficou feio, galera. É agora. Ainda acha que podemos subjugá-los sem matar ninguém? Fique na cobertura. Vou achar um caminho até o Franco atirador. Rápido. Opa! 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 Homem da companhia batido! Tchau, tchau. Estou sendo encurralado! Vamos avançar! Salvo caído! Estou encurralado! Perigo! Granada! A rua está limpa! Fique alerta enquanto lido com o atirador! Aperta! Mais uma aqui! Eu preciso de reforços! Ué, falei, não está bem assistido. Preciso recarregar! Caraca! Como assim? Ah, merda! Caraca! Como assim? Ah, merda! Caraca! Caraca! Tá ligando aqui dele? Ele é muito ruim! E aí? Coisa de salida aqui! É muito ruim! Na wahrscheinlich Brux 네� Caval�ja aqui no 매pe, mas acontece! Tá ligada! Tá pronto, o que eu vou agora? Tá pronto, o que eu vou agora? Ah, mano, é aquele cara lá, velho, nossa, velho, peraí, poxa, cadê minha granada, poxa aí, velho, 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 vel Eu acho que o cara sumiu ali. O Zemanek foi e a e 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 Tá bem galera, ele tá levando a sua mas tá indo bem. Encontrar a mina lá, ela vai morrer. A gente entra aqui também, porque não. A granada é sempre bom. Fica! Ai eu toco atirado ainda mano! Não tenho tempo pra isto. Merda! Vivo de uma puta! Vivo de uma puta! Que a minha puta, velho! Que que é isso aí, por aqui? There we go. There we go. Quase lembramos a puta! Mídeo de merda! Uaiso! Não entendi. Não entendi. Adiante! Estou sob fogo pesado! Estão me repelindo! Caraca! Guarda neutralizado! Avance! Eu darei cobertura! Então mantenha a cabeça baixa, droga! Alvo caído! Vai! Eu te cubro! Fiquem na formação! Afastem esses desgraçados! Nossa! Limpo! Estou indo para a posição! Vem! 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 É carregando! Meu te cubro! Atrás de você! Vem! 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 Caraca! Vou até ficar muito esperto nesse jogo, senão você se dá mal! Vem! Vem! Atrás de você! Vem! 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 Oh, farelo! Desgraçado, antes que eu perdoe! Grenada! Lá se vai a ideia de amabilidade. Maldição, não estou com amor para brincadeiras. Disse que tinha provas. Onde estão? Paciência, Cavaleiro. Estamos chegando. Vamos encontrar uma saída daqui. Concordo. Não podemos ficar muito perto. É... Eles não podem entrar aqui. Tem outra entrada subindo aqui. Nada aqui em cima. Por enquanto, o jogo não permite. Ok. Mancheira. Ferramentas. Uma carta? Uma foto? A Companhia das Índias Unidas está ganhando espaço no novo continente. Ah, Filadélfia. Ok. É... Precisamos de outro caminho. Quem sabe possa ser destrancado pelo outro lado. Ai... O meu... Este guincho ainda pode funcionar. Ainda está chegando perto da plataforma. Isso deve ser o suficiente. Pegue isto. E suba lá. Então eu que vou é Tá ok Acho que alcanço o guincho daqui Eu manejo a corrente Tá ok Bom plano, viu? É muito inteligente Consegue alcançar o outro lado? Eu consigo Beleza, plano executado Não pode estar sem nenhuma arma aqui Vamos lá, garotinha Cavaleiro, aqui Quando chegar no três Um, dois Eles vão aqui, rapaz Vacilei Sabia pra onde ir Quando chegar no três Um, dois Cuidado Ah tá Cadê a mina? Porra Eu tô sob fogo de supressão Fique protegido Ah, droga Homem da companhia Está limpo Por enquanto Caraca, meu Você não é muito boa não Não é muito boa não Vamos sair daqui Agora você quer sair Vai esperar agora Vai esperar agora Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por aqui. Eles nunca entenderam. Rani, o que está fazendo aqui? Davi, você pode falar livremente. Davi, prossiga. É o mesmo que na aeronave Rani. A carga é para as Américas e para as Índias Acidentais. Quantos? Mais que o dobro dos carregamentos anteriores estão compensando por tempo perdido. Este carregamento não pode chegar na costa do novo continente. Há mais. A segurança está alerta. O nome dele foi mencionado. Estão providenciando uma união. Nós ainda podemos estar com sorte. Foi mencionado o nome de quem? Um de seus estimados lordes. Se ele estiver vindo para uma reunião aqui, então você deverá vir. Isso não prova nada. Lord Hastings é tesoureiro, meu colega. Frequentemente está no conselho. Sim, a par das operações de ordem. Que conveniente para ele. Você imagina conspirações onde nenhuma existe? Examine a carga e me fale sobre fantasias. Te guia é nada. E aí pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui. No próximo capítulo a gente dá continuidade. Um grande abraço. Até mais. Fui! Fui!